Olhem, temos aqui o meu primo Filipe. Primo Filipe, em que posso ser-te útil? Olá, Rogério, tudo bem? Tudo. Estou aqui a tentar decidir que vídeo hei de fazer a seguir. Então, talvez possas ajudar-me. Vou começar a colecionar formas. Está bem, e como é que eu posso ajudar? Olhe para estas formas. Não sei como classificá-las. Bom, há várias formas de as classificar. Podemos começar por contar os lados de cada uma das formas. Essa é uma das formas de as classificar, por número de lados. E como é que eu vejo isso? Bom, vamos olhar para cada uma destas formas e ver quantos lados tem. No caso desta primeira forma, este é um lado. Podemos ver este segmento de reta aqui. O segmento de reta entre estes dois vértices. Tem um lado, dois lados, três lados e quatro lados. Então, esta forma tem quatro lados. Está bem. Acho que já percebi. Então, e esta forma? Bom, vejamos. A lógica é exatamente a mesma. Também parece ter um, dois, três, quatro. Quatro lados. E esta? Esta é interessante. Não tem vértices nem lados. Não tem arestas. Esta forma é toda curva. Como não tem vértices, também não tem lados. Pelo menos a meu ver. Então, diria que esta forma tem zero lados. Zero lá. Deixe-me escrever isto como deve ser. Sim, cariço bem escrito. Zero lados e zero vértices. Aliás, vou escrever isso para todas. Esta tem quatro lados e também podemos contar os vértices. Tem um, é onde os dois lados se encontram. Um, dois, três, quatro vértices. Quatro vértices. Esta forma também tem quatro lados. Já os contamos. E tem um, dois, três, quatro vértices. Quatro lados e quatro vértices. É uma característica comum estas duas formas. Esta tem zero lados e zero vértices. Então, e a verde? Muito bem. Vejamos. Um lado, dois lados, três lados e quatro lados. E também tem um, dois, três, quatro vértices. Portanto, esta forma também tem quatro lados e quatro vértices. Isto também se aplica a esta. Todas as formas têm quatro lados e quatro vértices. Não, nem pensar. Esta tinha zero lados e zero vértices. E esta última forma não parece ter quatro lados, nem quatro vértices. Se os contarmos, veremos que tem um lado, dois lados e três lados. Esta tem três lados. E se contarmos os vértices, veremos que tem um vértice, dois vértices e três. Três vértices. Muito obrigado a ti, primo Rogério. Já não sei bem se és meu tio ou meu primo, mas vou tratar-te por primo Rogério. Mas lê-me uma entrevista de formas que as podemos classificar de acordo com outros fatores. Podemos fazê-lo com base na possibilidade de os lados serem do mesmo tamanho. Quais destas formas têm todos os lados do mesmo tamanho? Está bem, acalma-te. Vamos olhar para elas. Se olharmos para esta, vemos que tem quatro lados. Mas podemos ver este lado, o verde, é claramente mais curto do que este cor-de-rosa. Isto significa que os quatro lados não são do mesmo tamanho. Mas se olharmos para esta forma, vemos que este lado parece ser do mesmo tamanho deste. E este parece ser do mesmo tamanho deste, que, por sua vez, parece ser do tamanho deste. Aparentemente, os quatro lados desta forma são todos iguais. E isso também se verifica nesta forma. Este lado parece ser do mesmo tamanho deste, deste e deste. E acontece o mesmo nesta forma de três lados. Este lado parece ser igual a este e a este. Muito obrigado, primo Rogério. Já posso ir classificar a minha coleção de formas. Espetacular! Fico feliz por ter ajudado.